Por que eu vou estar pegando texto natural? Porque texto natural vai me dar todas as possibilidades possíveis. Agora eu vou estar fazendo o seguinte, se eu dividir todas as possibilidades possíveis por todas as possibilidades possíveis nesse bloquinho da esquerda, que também tem que ser texto natural, que recebe a mesma regra, essa mesma regra de você trocar, lembrando, da mesma maneira que aqui era 1 e 2, aqui vai ser 2 e 1, aqui eu também não vou desenhar porque não tem quadro, mas eu também poderia ter 3 e 2 e 1, 1 e 3 e 2. E aí, basicamente, o que eu vou estar fazendo é o seguinte, para eu popular todos os estados que tem nessa situação, é só pegar todas as possibilidades das três moléculas e dividir pelas todas as possibilidades do lado esquerdo e todas as possibilidades do lado direito. Ora, no lado direito não tem nada, então eu coloco zero fatorial, porque zero fatorial é igual a 1. E aí, o que eu tenho aqui? Eu tenho texto fatorial sobre texto fatorial, isso aqui dá 1. Agora, olha essa outra situação. Eu tenho texto fatorial com todas as possibilidades. Tudo bem? Só que aqui, olha só o que eu fiz. Aqui, olha só o que eu fiz. Eu não vou desenhar, porque ele não tem espaço. Eu tenho 1, 2, 3 possibilidades do lado esquerdo, porque eu tenho 1 igual a 2. Esse aqui eu vou pegar a mesma ideia. Eu vou pegar 2 fatorial e 1 fatorial. Por que eu coloco 2 fatorial? Porque para cada uma dessas situações, eu poderia ter, eu poderia ter aqui, eu poderia ter essa situação. 2 e 1, 3 e 1, 3 e 2. Essas moléculas poderiam estar em lugares diferentes. Ou seja, iriam contabilizar mais. E é exatamente isso que vai estar acontecendo. Toda vez que você olha para 2 moléculas que poderiam estar sendo contabilizadas em órgãos distintas, você vai encaixar no fatorial. E aí, olha o que acontece. Quando eu faço essa conta, eu vou estar lá, tendo 3 vezes 2, dividido por 2. E eu calculo, dessa maneira, que vem 3 estados dessa configuração. De 2 moléculas para a esquerda e uma para a direita. E assim sucessivamente. Basicamente, o que eu vou estar inferindo é que para você calcular a quantidade de estados, eu vou chamar assim de estados. N, 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 N vai ser calculado pela todas as possibilidades possíveis, dividido pela possibilidade do lado esquerdo e a possibilidade do lado direito. Esses fatores reais surgem, um e exclusivamente, porque eu estou falando o seguinte. esses 1, essa bolinha 1, bolinha 2, bolinha 3, elas não existem no real. Você tem que trabalhar com fatores reais, porque eles vão te dizer todas as possibilidades que esses bolinhos podem ser. Entende? Aí, assim, o que eu queria falar com vocês, assim, é um sentimento meio de... Vocês podem pegar o livro. Ao ler o livro, vocês vão ver no finalzinho a seguinte informação. Que a entropia, isso aqui não é tão bom assim. A entropia, ela basicamente vai estar relacionada com a probabilidade de alguma coisa acontecer. Se vocês repararem, percebem que a... Nessa situação aqui, fica mais claro de mim. Percebem que a situação em que você tem as duas partículas igualmente separadas, está sendo exatamente a situação mais provável? Eu tenho duas possibilidades, contra uma possibilidade de estar do lado esquerdo, contra do lado direito. E eu não vou fazer aqui, mas... Se eu fizesse ficar quatro... Ficar quatro moléculas, eu ia ter a situação... A situação de duas moléculas ao direito e dos lado esquerdo sendo a mais provável. Então, basicamente, o que eu falo? A... A física estatística, ela vai dizer isso pra você. A situação mais provável é exatamente a situação do equilíbrio, termodinâmico. Entende? E aí, você pode associar três coisas. A etropia que está relacionada com o calor. A etropia que vai estar relacionada com a quantidade de informação que você tem. Isso que eu fiz aqui, essa contagem, essa conta aqui, no fundo, no fundo, é a informação que eu tenho sobre o meu sistema. Bem... A... Eu não sei... Eu não sei, assim... É... Tem uma... Tem uma... O grande cara que trabalhou com isso, que foi o Bob, ele morreu e até... E até no... Na RAPT de morte, ele mandou escrever a fórmula que relaciona esse dado aqui com a entropia. Basicamente, o que ele fez foi associar a informação do seu sistema sobre... Sobre... Sobre a entropia que seria uma coisa termodinâmica. Entende? Basicamente, a entropia vai estar sempre relacionada com alguma coisa que depende do calor. Mas eu queria dar essa informação a mais. Existe outra coisa que eu ia comentar? É o seguinte... Vou apagar aqui. É... É... Com... 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 Com a entropia... Ela é calculada... Pela quantidade de calor que o sistema está perdendo sobre a temperatura que ele possui... Se você estiver dentro de uma isoterma... Você pode muito bem controlar a entropia da maneira mais simples possível. Que é assim, ó... Porque dentro de uma isoterma, a temperatura é a mesma. Aquela... Se a temperatura no isoterma é a mesma, você pode chegar com a forma integral. E aí você vai ter aqui... Basicamente, você vai ter isso aqui. Você vai ter uma integral de TQ. Só que integral de TQ é a soma de todo o calor que está acontecendo no sistema. Então, logicamente, você pode associar a entropia com uma razão de Q sobre T. Mas outra maneira de investigar isso é assim, ó... Isso aqui que é o mais utilizado em física e em termodinâmica. O que que isso aqui tem de informação? Você tem uma grandeza que vai estar relacionada com energia, né? Calor é uma forma de energia. E você vai estar relacionando isso com duas grandesas. Uma coisa que acontece em física estatística é exatamente isso. Duas grandesas sempre estão relacionadas. Basicamente, é o seguinte. Essas duas grandesas sempre vão estar sendo assim de maneira. Uma, você vai estar associando com uma grandeza chamada intensiva. E a outra, você vai estar relacionada com uma grandeza chamada extensiva. O que que é isso? É o seguinte. É o seguinte. Pensa da seguinte maneira. É... Você tem um gás, tá bom? Esse gás está doar com saldo de alguma maneira. Eu posso muito bem dividir esse gás em duas partes. E aí você vai ter a entropia da primeira parte e a entropia da segunda parte. E a entropia total vai ser igual à soma. Tudo bem? Mas, esse gás tem uma temperatura. A temperatura, ela não depende das partes que você está dividindo. Ela vai ser uma coisa só. Então, é isso que a gente chama de algo sem intenso. Eu tenho uma analogia que o pessoal fala, que é o seguinte. É... Há um grito de gol. Eu sempre lembro dessa frase para lembrar o que é uma coisa e outra. Com o grito de gol, a alegria que todo mundo tem, ela é mesma para todos. Mas, essa alegria não depende da quantidade de pessoas que tem assistindo um jogo de futebol. Mas, o grito de gol, ele depende das partes. Se você somar o grito de cada uma das pessoas, esse grito aumenta. Então, o que eu chamo de uma grandeza intensiva, é algo que não depende das partes. E uma grandeza extensiva, ela depende das partes. Ou em outras palavras, ela pode ser escrita com uma soma. A soma total dessa grandeza é descrita com uma soma das partes. Tudo bem? A entropia, ela é uma grandeza extensiva. A bagunça de um lado, somada com a bagunça de outro, dá a bagunça total. Entende? Por que eu estou comentando isso? É uma informação que eu queria dar. Eu tive aula com um cara que fez uma física estatista, uma termodinâmica, chamada termodinâmica não extensiva. O que seria isso? Seria a termodinâmica além dessa que a gente está aprendendo. Basicamente, a termodinâmica foi criada pelo chamado Constantino de Sales. Ele dá aula lá no CBPF, que é onde eu estudo. Eu tive aula com ele. E basicamente ele criou uma nova estatística em que isso aqui não é verdade. Em que a entropia não é somada, mas ela tem que ser somada mais alguns outros termos aqui. Entende? E o que a gente percebe é que essa física está começando a aparecer lá na NGC, ela aparece em alguns braços negros e em outras coisas estão começando a surgir. Então, assim, eu tive a honra de poder ter estudado um cara que inventou a parada, né? E ele inventou mais ou menos em 1984, quando eu nasci. É... Olha, gente, o assunto é muito extenso. Basicamente, o que eu quero que vocês lêem são essas casas que eu estou colocando lá na aula. Na aula seguinte eu vou estar fazendo um exercício para vocês verem na prática como que é o caos de angiotropia. Tá bom? Mas é um assunto que eu confesso que, às vezes, enrola um pouco. Tem uma possibilidade de se tornar. Principalmente quando você entra nessa parte aqui mais estatística. Tá bom? Então, valeu, gente. Tudo bom aí. Obrigado pelo fechamento. Tem mais um? Tchau.